Pra fazer o alto toque, pode estimular só a vulva e o clitóris? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E essa pergunta eu recebi da Carla, ela deixou nos comentários de um outro vídeo. Aliás, se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, sexualidade, relacionamento, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E essa pergunta da Carla é referente ao alto toque tântrico. Algumas pessoas conhecem também como masturbação tântrica. Então, você pode utilizar todas as técnicas das massagens tântricas também na experiência do alto toque. Se você quiser aprender mais sobre as técnicas de tantra, tem o meu curso online de tantra, onde eu ensino tudo, meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico, alto toque. Vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? E, antes de responder essa pergunta, eu quero falar um pouquinho sobre a massagem. Porque o alto toque tântrico é a transformação da massagem em alto toque, né? Em masturbação. E no processo de massagem, nós dividimos as massagens em quatro níveis, né? Então, o nível um é a massagem sensorial, uma massagem mais prolongada no corpo, sensibilizando, conectando o corpo. O nível dois é a combinação da sensitive com a massagem Ioni, que é a massagem genital. O nível três é a massagem Ioni, só que por um período maior, tá? Então, sempre vamos colocar o tempo de uma hora, a gente vai dentro de uma hora, no nível um, só a sensitive. No nível dois, metade sensitive, metade Ioni. No nível três, é Ioni a massagem toda. E no nível quatro, Ioni com o estímulo do ponto G, tá? Então, essa pergunta da Carla, se a gente pode fazer o alto toque, estimulando só a vulva e o clitóris, que seria a região onde nós vamos estimular a massagem Ioni, é possível, desde que você tenha preparado o seu corpo com outras experiências de alto toque completa. Completa, digo, incluindo a sensitive nessa experiência. Então, se você é uma pessoa que costuma fazer as experiências de alto toque, fazendo a massagem sensorial no corpo todo, você tem um corpo bem desperto, bem conectado, daí você pode iniciar a experiência do alto toque indo direto para a região da vulva, e não necessariamente das experiências sensoriais do corpo, tá? Lembrando que a sensitive, ela é fundamental para você melhorar a sua qualidade de orgasmo. Por quê? A sensitive é que vai permitir que você alcance o hiperorgasmo, que é o orgasmo de corpo todo. Então, o orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. E nós temos músculos e nervos no corpo todo, só que normalmente nós só estimulamos a região genital para alcançar o orgasmo. Quando nós estimulamos todo o corpo, nós temos orgasmo de corpo todo, né? Então, o orgasmo, ele é uma contração muscular, né? Neuromuscular. O tempo entre uma contração e outra vai diminuindo até que acontece aquela explosão que é o orgasmo. Se nós estimularmos só a região genital, essa explosão, ela vai só para a região genital e acaba. Então, ela dura três segundos e acabou. Se nós estimulamos o corpo, ela se expande para o corpo. Então, tem uma sustentação melhor. Ela tem um tempo, uma intensidade melhor, né? Mas se você é uma pessoa desenvolvida através do Tantra, o que acontece? O seu corpo, ele já está todo desperto. Então, mesmo que na experiência, seja sexual ou de masturbação, você vá direto para o genital, como o seu corpo é bem desperto porque você sempre estimula o seu corpo, ou seja no alto toque, ou seja recebendo a massagem sensitiva, ou até mesmo nas práticas de meditações tântricas, que é uma forma de expandir a energia para o corpo. Então, se você sempre faz isso, o que vai acontecer? Se você, excepcionalmente, pular a parte dos estímulos corporais e for direto para a região genital, que é o que acontece no nível 3, você vai conseguir alcançar a mesma qualidade de prazer que normalmente você alcança. Lembrando que isso, eu estou falando para pessoas desenvolvidas no Tantra. Agora, essa pergunta da Carla, se a gente pode ir direto para a vulva e para o clitóris, se você vai direto para a vulva e para o clitóris e você não tem feito estímulos corporais de sensitive, seja de alto toque ou recebendo massagem de outra pessoa, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer mais do mesmo, você vai ficar no tradicional, você vai genitalizar o seu prazer e quando você alcançar o orgasmo, você vai ter aquele orgasminho, aquele orgasmo que não se expande para o corpo todo, que não é tão intenso e que, portanto, não chega a ser tão satisfatório quanto o hiperorgasmo, que é o orgasmo tântrico, o orgasmo que se expande para o corpo, tá bom? Então é isso, se você quiser receber mais conteúdo sobre o Tantra, me acompanha também no Instagram e tem também o canal do Telegram. Eu vou deixar o link para minhas outras redes sociais aqui abaixo na descrição do vídeo. Gratidão e até mais!